Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 177 da nossa leitura da Palavra, nós vamos ler os capítulos 140 ao 144 do livro de Salmos. Vamos à leitura? Capítulo 140 Oração por proteção Senhor, livra-me dos maus, protege-me dos homens violentos que planejam o mal em seu coração e vivem provocando conflitos. Aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de víbora. Guarda-me, Senhor, das mãos dos ímpios, protege-me dos homens violentos que se empenham por me desviar os passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim, estenderam uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Digo ao Senhor, Tu és o meu Deus, escuta, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ó Deus, meu Senhor, força da minha salvação, Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Não concedas, Senhor, aos ímpios os seus desejos, não permitas que sejam bem-sucedidos os seus maus propósitos. Se exaltam a cabeça os que me cercam, que a maldade dos seus lábios caia sobre eles. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo, lançados em abismos, para que não mais se levantem. O caluniador não se estabelecerá na terra. Ao homem violento, o mal o perseguirá com golpe sobre golpe. Sei que o Senhor defenderá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos renderão graças ao Teu nome. Os retos habitarão na Tua presença. Capítulo 141 Oração Vespertina Senhor, eu clamo a Ti. Apressa-te em me socorrer. Inclina os ouvidos à minha voz quando Te invoco. Suba à Tua presença a minha oração como incenso. E seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda a minha boca, Senhor. Vigie a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de malfeitores. E que eu não coma das suas iguarias. Fira-me o justo, e isso será um favor. Repreenda-me e será como olho sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Quando seus juízes foram lançados do alto de uma rocha, eles ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. Como quando se lavra e sulca a terra, assim os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura. Pois em Ti, ó Deus, meu Senhor, estão os meus olhos. Em Ti confio. Não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Que os ímpios caiam nas suas próprias redes, enquanto eu escapo ileso. Capítulo 142 Oração pedindo a ajuda. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa. A sua presença exponho a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, Tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. Olhe a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio. Ninguém que por mim se interesse. A Ti clamo, Senhor, e digo. Tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao Teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Capítulo 143 Súplica por libertação Ouve, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a Tua fidelidade, segundo a Tua justiça. Não entres em juízo com o Teu servo, porque a Tua vista não ajusta o nenhum vivente. Pois o inimigo tem perseguido a minha alma, tem lançado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito, e o coração está aflito. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os Teus feitos, e medito nas obras das Tuas mãos. A Ti levanto as mãos, a minha alma anseia por Ti como terra sedenta. Senhor, responde-me depressa. O meu espírito desfalece. Não me escondas a Tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faz-me ouvir pela manhã da Tua graça, pois em Ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a Ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em Ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus. Que o Teu bom espírito me guie por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do Teu nome, e por amor da Tua justiça, tira a minha alma da angústia, e por Tua misericórdia, acaba com os meus inimigos, e destrói todos os meus adversários, pois eu sou o Teu servo. Capítulo 144 Gratidão pela proteção de Deus. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ele é a minha misericórdia e a minha fortaleza, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes, o ser humano é como um sopro, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os Teus céus e desce, toca aos montes para que fumeguem, manda relâmpagos e dispersa os meus inimigos, arremessa as Tuas flechas para fazê-los fugir. Estende a mão lá do alto, livra-me e salva-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. A Ti, ó Deus, entoarei um cântico novo. Na lira de dez cordas te cantarei louvores. É Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra o seu servo da vida a espada maligna. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a mão da falsidade. Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio. Que os nossos celeiros transbordem cheios de todo tipo de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que o nosso gado seja fértil e as vacas não percam as suas crias. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo, a quem assim sucede. Sim, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.